Caros alunos, ao longo desta aula vamos discorrer sobre entropia, um conceito fundamental para todas as ciências. É uma função de estado que é fácil até definir, mas muito difícil de calcular a partir de primeiros princípios. Vamos falar sobre esse conceito hoje. E, claro, vamos formular a segunda lei da termodinâmica fazendo uso desse conceito. Aliás, eu queria, antes de mais nada, dizer que existem muitas formulações da segunda lei da termodinâmica. Basicamente, essas formulações afirmam que não existe um refrigerador perfeito e que também não existe uma máquina térmica perfeita. Por quê? Ora, esta aqui é uma das formulações da segunda lei da termodinâmica. Calor nunca passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio sem que ocorra alguma outra transformação ligada a essa ocorrendo ao mesmo tempo. Ora, também podemos dizer que não existe um refrigerador perfeito. Ou seja, o calor nunca flui espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Isso nós inferimos a partir de resultados experimentais, fenomenológicos. Portanto, uma outra formulação é aquela que afirma que uma máquina térmica não consegue absorver uma quantidade de calor e o único resultado é realizar trabalho. Ou seja, todo aquele calor ser convertido em trabalho. Essas são algumas formulações, mas nós vamos aqui formular a segunda lei fazendo uso do conceito introduzido por Rudolf Clausus, que é o conceito de entropia. Muito se fala sobre entropia. Gostaríamos de deixar um pouco mais claro esse conceito na aula de hoje. Rudolf Clausus, ele formulou o princípio da conservação da energia. Diz que a energia do universo é constante. É a conservação da energia. Formulado por ele. E ele introduziu também o conceito de entropia e disse que a entropia do universo tende a um valor máximo. Ora, a entropia é uma função de estado. Isto, ela depende eventualmente da temperatura e do volume, mas a gente vai escrever essa função de estado como uma função da energia e do volume. É uma função, portanto, de duas variáveis, energia e volume. Usualmente, o conceito de entropia, e isso está correto, está ligado ao conceito de ordem. Ora, um sólido, como vemos ali na figura acima, é muito mais ordenado. Uma estrutura cristalina, por exemplo, com átomos de cobre em cada ponto da rede cristalina, é um sistema bastante organizado. Já um líquido, a ordem é menor, porque existe a possibilidade do movimento dos constituintes ligeiramente a partir de posições do equilíbrio. Agora, veja o caso de um gás. Aí a desordem é total. Cada molécula pode fazer o que ela bem entender, ter cada uma delas uma velocidade diferente, em posições diferentes. Isso está relacionado, então, ao conceito de ordem. Como a gente vai ver, a entropia de um gás é maior do que a entropia de um líquido, que, por sua vez, é maior do que a entropia de um sólido. Temos aqui um sistema de spins. Por exemplo, na situação que estamos indicando aqui, temos ordem no sistema. Temos aqui um outro exemplo. Nós temos aqui um sistema ordenado, digamos, moléculas azuis e moléculas cor de abóbora, por exemplo, num recipiente. Mas a tendência é de uma desordem, à medida que o tempo passa. Ou seja, o conceito de entropia é ligado, sim, ao conceito de ordem. Mas aqui entre nós, isso não ajuda muito. Porque como é que eu vou calcular? Esse que é o problema. É claro que tem essa noção intuitiva do conceito de ordem. Então, se eu tenho, por exemplo, gelo e água, no caso da água, a entropia é maior do que a do gelo. Vamos depois calcular isto. Nós podemos ter um sistema altamente ordenado e depois um sistema mais desordenado. Temos aqui um outro exemplo de ordem. Eu tenho as moléculas verdes de um lado, de um recipiente. Moléculas vermelhas do outro lado do recipiente. E quando nós permitimos a passagem dessas moléculas de um recipiente para o outro, nós temos uma situação que não é nada ordenada. Muito bem. Então, entropia está ligada ao conceito de ordem. Mas isso não ajuda a calcular, definir precisamente o que seja entropia. O fato é que a entropia é uma grandeza física que sempre aumenta e atinge o valor máximo no estado de equilíbrio. Vamos escrever, então, que ΔS, a variação de entropia, é maior ou igual a zero. O conceito de entropia, por outro lado, nos permite entender uma coisa fantástica. É a seta do tempo. Porque, na realidade, os processos irreversíveis nos permitem dar uma seta para o tempo. As coisas acontecem só numa direção, não acontecem na outra direção. Então, eu tenho aqui dois exemplos. É claro que nós estamos aqui falando de processos irreversíveis. Digamos que eu tenha aqui uma solução e eu agora adiciono um corante. Depois de algum tempo, olha só o que temos aqui. Essa solução adquire uma cor. Agora, ninguém nunca viu a transformação no sentido oposto. Ou seja, ora só, esse corante vai se juntar formando depois uma gota. É como se rodássemos o filme de trás para frente. Isso não acontece. Isso não acontece. De forma que, em processos irreversíveis, as coisas acontecem sempre num sentido e não no sentido oposto. Veja esse outro caso aqui. Eu tenho aqui gás numa parte de um recipiente e, repentinamente, abro o recipiente. O gás preenche todo o espaço. Muito bem. Vamos ficar agora esperando para ver se o gás vai voltar a essa situação original aqui. Não esperem. Isso nunca vai acontecer. Isso é altamente improvável. Não é proibido pelas leis físicas. Tem coisas que não são proibidas pelas leis físicas. Mas não acontece. A probabilidade de acontecer é praticamente igual a zero. De forma que, veja, o fato de certas transformações serem irreversíveis dá uma seta para o tempo. As coisas acontecem numa direção, mas não na direção oposta. Muito bem. Vamos agora definir entropia. Existem duas definições. Uma delas é a que faz uso do conceito de probabilidade. De acordo com Boltzmann, a entropia é igual a uma constante K, a sua famosa constante de Boltzmann, com o sinal menos na frente, vezes o logaritmo natural, neperiano, na realidade. Da probabilidade de você encontrar o sistema em um dos seus estados microscópicos. Bom, aí é que está. Aqui está o pulo do gato. Porque, para calcular a entropia, nós somos remetidos à análise dos estados microscópicos de um sistema. Ora, todos os estados microscópicos acessíveis ao sistema, eles são igualmente prováveis. Consequentemente, 1 sobre P é igual a N, ou seja, P é igual a 1 sobre N, onde N é igual ao número de estados microscópicos. Ora, esse N que nós estamos referindo aqui, na verdade, é essa função. Ômega, como função da energia e do volume. Quem é essa função? Essa função é igual ao número de estados microscópicos acessíveis ao sistema. Ao sistema termodinâmico. É claro que aqui temos uma grandeza física relevante, que é a energia e o número de estados microscópicos depende da energia do sistema. Nós vamos ver isso daqui a pouco, num exemplo. Afinal de contas, é importante dar um exemplo. Muito bem. Agora que temos, então, a formulação da segunda lei da termodinâmica. Ela especifica que se o sistema absorve uma certa quantidade de calor, DQ, que não é uma função, é uma quantidade, por isso colocamos aqui um traço em DQ, então, DS é maior ou igual a DQ dividido por T. DQ é a temperatura do sistema termodinâmico. De forma que, aqui eu tenho essa formulação fantástica. DS é maior ou igual a quantidade de calor absorvida, agora que estamos falando de cantidades infinitesimais. Vamos, daqui a pouco, calcular diferenças. Por exemplo, aqui estou falando de um sistema absorve uma quantidade de calor infinitesimal DQ, ele está em uma temperatura T, então, a sua entropia, ela é maior ou igual a DQ sobre T. Ora, se não absorve calor, então, DS é maior ou igual a zero. Então, a entropia sempre aumenta, aí está, temos aqui uma formulação. Agora, veja só, esse sinal de maior se aplica sempre que eu estiver falando de processos irreversíveis. Em todo o processo irreversível, quando um sistema termodinâmico absorve uma quantidade de calor DQ, a entropia é maior do que DQ dividido por T, pela temperatura. Então, de certa forma, quando se aquece um corpo, a sua entropia aumenta. Agora, aumenta por uma quantidade de DQ. Se estivermos falando em processos reversíveis, então, se aplica o sinal igual. Ou seja, DQ é igual a DQ sobre T. É claro que a gente não explicou ainda como calcular a entropia, Mas, aqui eu tenho esse enunciado da segunda lei da termodinâmica. Ou seja, DS é maior ou igual a zero, mesmo que não haja troca de calor. E atinge o valor máximo, sempre aumenta, atinge o valor máximo no equilíbrio termodinâmico, se o sistema for um sistema isolado. Agora, considere agora um processo, quer seja reversível ou irreversível. Num processo, o sistema termodinâmico está num estado A e passa depois para um estado B. Ora, ao ocorrer um processo termodinâmico, podemos dizer que a variação de entropia, porque agora estou falando de uma função de estado. Então, a soma, a integral de DS, que é SB menos SA, é maior do que a integral de DQ sobre T de A até B. Claro que o sinal maior se aplica a processos irreversíveis e igual se o processo for um processo reversível. E o que é curioso é que essa diferença de entropia, ela só depende do estado A e B, não depende do caminho percorrido quando eu vou de A até B. De acordo com essa figura, eu posso ter dois caminhos, não importa o caminho do ponto de vista da entropia, a diferença de entropia entre B e A só depende dos estados B e A, porque nós estamos falando aqui de uma função de estado, uma variável termodinâmica. de forma que isso vai nos permitir calcular diferenças de entropia para alguns processos. Por exemplo, quando nós temos uma mudança de estado, vamos aprender a calcular a diferença de entropia, no caso da vaporização, ou no caso da fusão, ou no caso da ebulição, atingindo o ponto de ebulição, nós temos aqui uma variação de entropia. E não é difícil calcular essa variação de entropia, por quê? Em primeiro lugar, é importante entender que numa transição de fase, a transição de fase é um processo reversível. Claro, ela pode ir tanto numa direção, se eu aquecer, quanto se eu inverter o processo, pode acontecer no sentido oposto. É isso, é isto, tanto o gelo pode virar água, dependendo das circunstâncias, quanto a água se transformar em gelo. É, o processo aqui, no caso, é um processo reversível, uma transição de fase é um processo reversível. Consequentemente, fornecido uma certa quantidade de calor, ds é igual a dq dividido por t. Ah, mas tem uma coisa curiosa, bem interessante, é que esse processo de transição de fase, ele se dá à temperatura constante. Ora, integral de dq sobre t, t é constante, portanto, delta s é igual a delta q dividido por t. É tão simples quanto isso, mas, numa transição de fase, delta q é igual a massa vezes o calor latente da transição de fase. Olha só, isso nos permite calcular variações de entropia quando ocorre uma transição de fase. E essa variação de entropia é igual a m vezes o calor latente, agora tem difusão, tem de solidificação, tem de vaporização, de forma que é igual a massa vezes o calor latente de vaporização, por exemplo, dividido por t. Ora, o que nós temos aqui? Aqui, já aprendemos a calcular a variação de entropia. No caso, por exemplo, da água, nós temos aqui 80 calorias por grama, de forma que aqui temos a expressão, delta s é igual a delta q dividido por t. Ou seja, já podemos ver, a partir das expressões anteriores, nós já podemos ver que um gás tem uma entropia maior do que um líquido. E essa variação de entropia, claro, depende da massa que foi transformada em gás, ou que está no estado gasoso, vezes o que nós, então, denominamos de calor latente. Temos aqui, então, uma forma relativamente simples de calcular a variação de entropia. Muito bem. Existe também uma variação de entropia, claro que nos processos irreversíveis, mesmo que não haja a troca de calor. Esse é o caso, por exemplo, da expansão livre de um gás. Muito bem. Se eu considerar um percurso fechado, no caso de um ciclo termodinâmico, o sistema começa num estado A e depois percorre um caminho, volta para o estado A. Ora, nesse caso, em sendo uma função de estado, delta s é igual a s de A menos s de A, porque B é igual a A. Consequentemente, num ciclo termodinâmico, a variação de entropia é igual a zero. Consequentemente, a integral ao longo de um percurso, de um caminho de DQ sobre T, é menor ou igual a zero, onde o menor se aplica para processos irreversíveis. Muito bem. Então, voltando lá ao conceito de entropia e probabilidade, nós dizemos que, se eu tenho a probabilidade de encontrar um sistema em um dos estados microscópicos acessíveis ao sistema termodinâmico, esse número de estados é igual ao inverso da probabilidade. Então, nós temos que aprender, na verdade, aqui está a definição, s de A igual a menos k vezes logaritmo da probabilidade, que é igual a k vezes o logaritmo de ômega de E, onde ômega de E é igual ao número de estados acessíveis. O fato é que a gente pode combinar as duas leis e a gente vai acabar concluindo que 1 sobre T, T é a temperatura, agora sim, eu tenho uma definição de temperatura precisa. 1 sobre T é igual à derivada da entropia com respeito à energia, mantendo o volume constante. Temos, então, que a partir da entropia temos como definir precisamente a temperatura de um sistema termodinâmico. Podemos definir também a pressão como sendo igual a T vezes dsdv. Temos aqui, então, várias relações que a gente pode obter. Agora, o fato é que a gente precisa aprender a calcular a entropia. Ou seja, como calcular o número de estados acessíveis a um sistema? Aí é que está o problema, aí é que está a dificuldade. Vamos procurar fazer isso indicando como é que a gente calcula a entropia de um gás livre. É o caso mais simples, mas cuidado, não tão simples assim. Mas dá para a gente entender. Ora, nós vamos definir essa grandeza sigma de E como sendo os estados do sistema tais que a energia desses estados sejam menores do que a energia E. Na realidade, a gente pode obter a entropia tanto a partir dessa grandeza quanto esta outra, onde a energia está entre um valor I ou H está entre um valor E e um valor E mais D. Mas, de qualquer maneira, aqui nós vamos calcular a entropia de um gás livre. Como é que a gente especifica os estados microscópicos de um gás livre? É dizendo a posição da molécula 1 é R1 e ela tem um momento P1. R2, P2. RN, PN. Ou seja, um estado microscópico de um gás é sempre isto. cada estado está associado a um conjunto de valores. Agora, é claro que esse R aqui não pode ser qualquer, não é qualquer R que está acessível ao sistema, só os valores de R que descrevem a partícula dentro da caixa. A mesma coisa, aí já é mais difícil entender o momento de cada uma delas. é que você pode ter as partículas como momentos quaisquer desde que as energias cinéticas de cada uma delas a soma é igual a energia do sistema. Aí é que está. Eu tenho uma restrição, não é todo estado acessível. Uma molécula com energia infinita, não, isso não pode, não pode, porque a energia é fixa, é E, você quer saber para essa energia E. Muito bem, agora você tem as partículas dentro de uma caixa, consequentemente os valores de X estão entre 0 e A, o Y entre 0 e B, A, B e C são os comprimentos das arestas da caixa, de cada lado da caixa. E tenho também essa restrição em relação à energia. Muito bem, como é que eu somo, como é que eu somo os estados acessíveis? Ora, eu vou dar um exemplo bem simples e espero que isso ilustre e ajude a entender essa questão de estados acessíveis. Quais são os estados acessíveis? Todos os estados acessíveis para uma partícula, é claro que eu tenho que somar sobre os momenta da partícula e tenho que também somar sobre as coordenadas, mas estando dentro de uma caixa, essa integral aqui é igual ao volume da caixa, é igual ao volume da caixa. da caixa. Ou seja, somar sobre todos os estados acessíveis é igual à integral de dx de zero até a, integral de dy de zero até b, integral de dz de zero até c. Ora, isso é o volume da caixa. cada molécula, na realidade, quando eu somar os estados acessíveis, eu vou ter o volume de cada para cada molécula. Se eu tenho n moléculas, eu tenho v elevado a n, como eu tenho que calcular o logaritmo daquilo, e agora também eu tenho que integrar, agora essa conta já é mais difícil. Aqui na apostila também eu tenho uma integral que eu faço no caso de uma partícula só, e aí eu mostro que o número de estados acessíveis é igual a v vezes 4π sobre 3 vezes 2me elevado a 3,5. Bom, qual é o resultado então disso? O resultado disso é uma conta que não é tão simples de ser feita, que envolve uma integral em n dimensões, e eu vou agora, na verdade, 3n dimensões, e agora eu vou tomar n tendendo a infinito, isso não é tão simples, mas aqui está, a entropia de um gás livre, veja, eu tenho aqui o log de V, V é o volume, e aqui eu tenho energia, então veja, a entropia depende da energia e do volume, já explicamos o porquê do volume, esse aqui é o gás livre, é claro que agora eu posso demonstrar que pela definição de temperatura, PV igual a NKT, uma série de consequências bem interessantes, E igual a 3,5 de N vezes KT, deduzo uma série de resultados a partir desta expressão para entropia, e aí agora eu tenho uma situação curiosa, porque eu posso calcular a variação de entropia quando eu tenho a expansão de um gás livre, V1, qual é a diferença se ele está com um volume inicialmente V1 e um volume inicialmente V2 e como a entropia depende do volume, então eu obtenho esta expressão, ora, na expansão de um gás livre, eu tenho que DQ igual a zero, não realiza trabalho, a variação de energia igual a zero e veja-se que existe um aumento da entropia. Muito bem, ora, isso ajuda a gente a entender a operação das máquinas térmicas e uma das questões que são relevantes em relação às máquinas térmicas diz respeito à eficiência das máquinas térmicas. Num ciclo termodinâmico, a variação de energia é igual a zero. Se ela absorve de um reservatório quente uma quantidade de calor, digamos, Q1, realiza um trabalho T1, depois ela cede para o reservatório mais frio, porque uma máquina térmica opera sempre entre dois reservatórios de calor, um quente e um frio. Então, o trabalho é igual a Q2 menos Q1, mas o rendimento é igual a Tau dividido por Q2, que é igual a 1 menos Q1 sobre Q2. Ou seja, o rendimento que se consegue de uma máquina térmica é igual a 1 menos esse quociente de calores. Muito bem, agora eu tenho um vídeo aqui para ilustrar o conceito de ciclos. Neste vídeo usaremos dois tipos de máquinas térmicas de Stirling. A primeira é feita de um recipiente de vidro ligado a uma seringa e com esferas dentro. Esse recipiente será acoplado a um suporte feito de um tubo plástico e espiriteira com álcool. O segundo tipo de máquina é constituído de pistões e volante, totalmente feitos em metal. Começaremos nossa demonstração com o modelo feito de vidro, que tem duas esferas de vidro e uma de metal que podem rolar livremente dentro do tubo. Este tubo está ligado a uma seringa de vidro por meio de uma conexão de silicone. No êmbolo da seringa está colado um ímã que atrai uma esfera de ferro. Vamos montar o conjunto no suporte articulável e de altura ajustável para poder ver a movimentação do aparato. Quando acendemos o pavio da espiriteira contendo álcool, o calor da chama aquece o ar dentro do reservatório de vidro. o aquecimento causa a expansão desse ar que empurra e realiza trabalho sobre o êmbolo da seringa que se levanta lentamente na outra extremidade. Quando o conjunto levanta o lado da seringa o tubo de vidro se inclina e as esferas rolam para o lado esquerdo ocupando o lugar do ar quente que estava na parte mais aquecida do tubo o ar quente por sua vez passa através das esferas e vai para o lado mais frio do tubo este resfriamento causa uma diminuição do volume do ar e consequentemente causa contração no êmbolo da seringa fazendo as esferas rolarem novamente para o outro lado do tubo agora vamos testar o funcionamento do segundo modelo de máquina este modelo é similar ao modelo feito de vidro com a diferença de que neste os pistões são acoplados a um volante que pode girar acendendo a espiriteira contendo álcool o ar dentro do tubo de metal será aquecido ao invés de esferas dentro do tubo há um cilindro de metal oco e fechado que funciona como um pistão porém com um diâmetro menor de forma que o ar possa passar por ele de um lado para o outro através do tubo assim como ocorria dentro do tubo de vidro no modelo anterior o ar aquecido se expande e empurra parcialmente o pistão quando este pistão chega ao final de seu curso o ar aquecido passa através dele indo para o lado frio aonde se encontra um segundo pistão ao se resfriar o ar se contrai e este pistão volta puxando o volante no sentido contrário e o ar volta para o lado quente do tubo tudo isso ocorre de modo muito rápido e a máquina pode girar em alta rotação as máquinas térmicas de Stirling tem uma vantagem com relação às máquinas térmicas a vapor elas não correm o risco de explodir pois usam apenas a expansão e a compressão do ar para realizar trabalho e assim os ciclos termodinâmicos se fecham nestes dois modelos de máquinas de Stirling por meio da expansão do gás no aquecimento e da contração no resfriamento fazem com que a energia térmica se transforme em energia mecânica e agora para encerrar nós queremos dizer que uma máquina térmica operando em ciclos de Carnot são umas máquinas térmicas que tem o melhor rendimento possível isso se pode provar o que é um ciclo de Carnot na realidade são três ou melhor são quatro processos dois isotérmicos e dois para os quais a entropia é a mesma são processos consequentemente adiabáticos e aí se pode mostrar que Q2 sobre Q1 num ciclo de Carnot é igual a T2 sobre T1 e consequentemente o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos T2 sobre T1 e portanto o rendimento de todas as máquinas térmicas é menor do que uma máquina térmica que opera mediante ciclos de Carnot existe finalmente uma terceira lei da termodinâmica que basicamente especifica que a temperatura dura zero a entropia é nula mas não temos tempo para a gente discorrer sobre esse assunto do que Legenda Adriana Zanotto